Hoje em Intercine, Kate Blanchett, uma jovem enfrentando os horrores da guerra para viver um grande amor. Charlotte Gray, paixão sem fronteiras. Hoje, depois do programa do show, em Intercine. Queijo e goiabada, 15 reais no débito. Gasolina, 90 reais no crédito. Nunca ser pego desprevenido. Não tem preço. Os cartões de crédito e débito Mastercard são assentos em todo o Brasil. Inclusive, onde você menos espera. Blackberry da TIM. O celular que recebe e envia e-mails em qualquer lugar e em tempo real. Grilhas e montanhas para quem gosta de adrenalina. Água para quem adora um friozinho na barriga. BH 360 graus. O maior circuito de esportes radicais e de aventura que você já viu. Fique ligado nas provas do mês. 20 e 21 de maio, prova de wakeboard na Lagoa dos Ingleses. 21 de maio, campeonato de trekking no Parque das Mangabeiras. Belo Horizonte. 360 graus de emoção e adrenalina o ano inteiro. Realização Casa do Turismo. Eu amo BH radicalmente. Sob nova direção, Belinha está descobrindo as vantagens de ser uma futura mamãe. Gente, eu estou grávida. Grávida? Mas por que você não falou antes? Só que Fit é capaz de qualquer loucura para também curtir essa mordomia. Você está grávida desde quando? Desde que eu consegui um trabalho de figurante de TV usando esse argumento. Estou grávida. Neste Domingo, depois do Fantástico, soube nova direção. Obras e lagartos. Duda está tentando esquecer a história de amor que viveu ao lado de Bel. Essa Letícia, por exemplo, ela está totalmente derretida por você. Vê se convida ela para jantar, filho. E ele decide dar uma nova chance para o seu coração. Estava morrendo para te dar esse beijo. Não, eu te beijei e não pensei mais nada. Nesta sexta, sete da noite. Cobras e lagartos. Do diretor Ron Howard. Resolva o mistério. Decifre o código. Procure a verdade. Tom Hanks. O código da Vinci. Amanhã nos cinemas. A Telha Norte vence a sua casa campeã. Revestimento Batistela, R$19,90 ao metro quadrado. Piso Porto Ferreira, só R$13,90 ao metro quadrado. E você ganha milhares de prêmios. É forte, é forte. Preço baixo é nosso forte. Telha Norte. Nunca um carro espaçoso foi tão irresistível. Novo Space Fox. Lindo para quem vê. Gigante para quem anda. Cartão 5 Estrelas do Cruzeiro. É um grande sucesso que realizou vários sonhos. Estou me sentindo um craque jogando bola com meus amigos aqui na toca. É tudo de bom poder conhecer meus ídolos de pé. A maior emoção da minha vida foi pisar nesse gramado e fazer um gol no Mineirão. Ingressos sem filas. E pela metade do preço. E desconto nas contas sempre é bom. Peça o seu cartão 5 Estrelas e faça parte desse time de vantagens. 3-3-4-8-5-5-5-0-0. Neste sábado, a zorra entra em cena e todo mundo sai do sério. Mexe porque tá quieto. Tá tudo prontinho. Tô até me sentindo nas nuvens. Neste sábado, depois de Belíssima. Sempre cabe mais um. Entre nessa zorra total. Oferecimento Novo Seda Anti-Sponge. Para cabelos armados e com frizz. Em junho, o nosso cinema vai brilhar na tela da Globo. Durante a Copa, todas as noites de quarta, vão ter romance, comédia e muita emoção em filmes inéditos no Festival Nacional. Vamos curtir essa turma, dando uma goleada de loucuras. Caceta e planeta, a taça do mundo é nossa. Você vai se divertir e se emocionar com Antônio Vagundes e Wagner Moura em Deus é Brasileiro. Tem Marcos Palmeira, Maria Fernanda Cândido e Bruno Garciga. Numa história baseada na obra de Machado de Assis. Dom, do best-seller de Jô Soares, o Xangô de Baker Street, com Joaquim de Almeida, Maria de Medeiros, Marco Nanini e Cláudia Abreu. E tem Lázaro Ramos, Luana Piovani, Leandra Leal e Pedro Cardoso, no Surpreendente, o homem que copiava. Os astros, as estrelas e os grandes sucessos do nosso cinema entram em cena na tela da Globo no Festival Nacional. Lázaro Ramos